Bom dia! Bom dia, comandante! Hoje, nesse tradicional pátio, estão formados 380 cadetes brasileiros e 14 cadetes de nações amigas, integrantes da turma 200 anos do Marechal Teodoro da Fonseca, todos envergando o tradicional uniforme histórico, eloentos dos exércitos do Império e da República, prontos para receber o símbolo máximo dessa bicentenária academia, o espadinho, corpia fiel, em escala do sábio invicto de seis campanhas do Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Essa tradição, iniciada no dia 15 de dezembro de 1932, remonta à antiga escola do Realengo, onde o idealizador das agulhas negras, Marechal José Pessoa Cavalcante Albuquerque, formulou um conjunto de importantes e singulares tradições que unem as diversas gerações de oficiais formados nessa Casa de Valores. O espadinho, símbolo da honra militar, materializa os valores mais sagrados, cultuados ao longo de nossa vida profissional. gostaria de aproveitar a ocasião para uma breve reflexão do desafiador caminho que esses jovens percorreram para entrar, carrosos, nesse verdadeiro oficiado. Precedido de anos de estudo e preparação, após um concurso nacional entre os mais difíceis do nosso país, vocês superaram as adaptações exigidas na nossa querida escola preparatória. E de lá para cá foram mais de 20 meses de muito esforço e dedicação. Por isso afirmo que esse momento é de júbilo e de muita alegria com mais essa conquista. Aos familiares e amigos de nossos cadernos, gostaria de cumprimentar a cada um dos senhores e, senhoras, dizer-lhe que seus filhos são verdadeiros vencedores. Dizer-lhe que estamos orgulhosos por esse momento. Dizer-lhe que, o SAB, irão ostentar unigerações de oficiais da instituição e, junto com a Maria do Brasil e a Força Aérea Brasileira, é a de maior credibilidade em nossa nação. Cumprimentar e agradecer pelos valores que transmitiram a esses jovens, porque foi por meio dessa fase sólida que eles venceram e entraram vibrantes nesse parque. Cadetes de Caxias, essa cerimônia é única e nela estão sintetizadas as mais sagradas tradições para o oficial formado nas agulhas negras. Que esse singular conquista fique marcado no coração de cada um de vocês. Saibam que seus instrutores e professores estão muito felizes porque, juntos, estão formando aqueles que nos substituirão, aqueles que irão liderar o Exército Brasileiro na próxima metade do século. Cadetes da turma 200 anos do Marechal Teodoro da Ponseca, a jornada acadêmica será longa, continuará desafiadora, mas temos a certeza que permanecerão fortes e coesos a superar as adversidades de sua formação. Lembrem-se da responsabilidade de portar nosso símbolo Marechal, que implica cumprir rigorosamente o código de honra, o culto à verdade, a lealdade, a propriedade e a responsabilidade. Que o bom Deus continue a iluminar seus caminhos e abençoar seus passos. Sejam sempre muito felizes. Esse é o nosso verdadeiro desejo. Cadetes da turma 200 anos do Marechal Teodoro da Ponseca. Brasil! Brasil!